Conta a tua história pra turma, como é que você chegou, por exemplo, como que você decidiu gerar conteúdo através da internet, por que que o mundo dos investimentos te chamou ainda muito cedo, como é que começou essa história toda, essa química sua, primeiro com grana, com dinheiro, eu me identifico muito, cara, que eu coloquei no seja foda, eu aquele moleque muito, não foi com investimentos o meu primeiro amor pelos negócios, foi vender, fiquei apaixonado, pegava alguma coisa, vendia pra alguém, pegava o lucro, eu achava isso incrível, cara, uma máquina do tempo, aquilo pra mim, mas como foi pra você, cara? Tá, ó, quando eu tinha 9 anos, por acaso, por curiosidade total, não foi nem por interesse de, ah, eu quero ganhar dinheiro, mas tipo, com 9 anos surgiu a curiosidade de saber como que o povo que tinha muito dinheiro fez esse muito dinheiro, então eu simplesmente fui lá, olhei a lista das pessoas mais ricas do mundo, aí tava lá Jeff Bezos, Warren Buffett, todo mundo, e eu falei, cara, eu vou pesquisar a vida de cada um deles, eu vou ver o que que eles fizeram, E aí eu olhei um pouco do que cada um tinha feito, eu falei, o que que eu posso colocar isso na minha vida, pra que um dia eu possa chegar lá também, e eu vi que todo mundo investia, todo mundo empreendia, todo mundo ia por essa linha, inovava às vezes e tal, e eu falei, pô, legal, aí eu comecei a pesquisar mais, aí eu vi os vídeos no YouTube, conheci bastante gente, li uns livros e tudo mais. Com 9 anos? Com 9, 10 anos mais ou menos, aí com 10 anos, depois que eu tinha estudado bastante e tal, eu falei, pô, mas não adianta nada também eu só estudar e eu não colocar em prática, então eu comecei a investir na bolsa com 10 anos, e aí com que dinheiro, né, porque meus pais eles não me davam dinheiro, então o dinheiro que eu tinha foi basicamente de eu ter pegado um pouquinho ali que eu tinha guardado, sei lá quanto que era, não era muito não, devia ser tipo uns 50, 60, 70 reais. E isso com a supervisão dos seus pais? Aquelas, porque, ó, a parada foi assim, a primeira vez que eu fiz dinheiro foi vendendo chiclete na escola, eu falei, pô, eu preciso de dinheiro, então o que que eu vou fazer, ó, na minha escola não pode vender chiclete, por algum motivo a cantina não vende. Falei, velho, mas todo mundo gosta de chiclete, eu vou vender e é isso, e também eles vendiam bala muito caro, então eu falei, vou vender bala por mais barato e tranquilo. E aí eu cheguei lá, eu comprei bastante chiclete, bastante bala, comecei a vender, fiz um dinheirinho, depois eu cheguei a vender livro na escola, vendi até suco na minha escola, numa feira que a gente tinha feito lá, e aí eu consegui arrecadar ali 1.500 reais, e aí com esses 1.500 reais eu comecei a investir com 10 anos. E aí, enfim, fui investindo e tal, fui consumindo mais conteúdo, aprendendo, quando eu tava com 11, de 11 pra 12 assim, faltava coisa de 2, 3 semanas pra eu fazer 12 anos, eu comecei a produzir conteúdo na internet, sobre investimentos, né. Falei, pô, eu quero ensinar essa nova geração, porque eu sei que quando eu tô na escola assim, eu não vejo ninguém falando disso, só que eu sei a importância que é, né, porque, pô, a gente sabe que quem começa a investir, poupar dinheiro cedo, consegue se aposentar com uma qualidade de vida muito melhor e muito mais cedo também. E às vezes até consegue começar a trabalhar por gosto, e não só por dinheiro, que é uma coisa extremamente importante. Então eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo, além de, obviamente, eu ver um potencial de mercado, porque eu não via nenhuma criança falando disso, eu falei, pô, eu posso crescer, me destacar e eu também fazer bastante dinheiro com isso. Beleza, comecei a produzir conteúdo aí com 11 anos, e deu muito certo, muito rápido, porque eu consegui contar com a ajuda de algumas outras pessoas ali da área também. Então, o investidor da depressão foi um cara que me divulgou, assim, no começo, aí aconteceu do Breno Perrucho também. E aí já players de finanças começaram a olhar pra você e falaram assim, cara, olha o moleque de 13 anos, pô, vamos puxar, vamos ajudar, vamos contribuir.